É lembrando aí os anos 80 galera Espero que o som, o som não sai muito legal mas Mas vamos aí ver Você vai de carro pra escola E eu só vou a pé Você tem amigos à beça E eu só tenho o Zé Pra consolar As tardes de domingo que eu passei a sofrer Sonhando em ter O carro com vestido é pra você Quantas noites em claro eu passei Tentando te esquecer Quando a noite eu consigo dormir Eu sonho é com você A me dizer Pra não ter ilusões Que entre nós não pode ser É mesmo assim É mesmo no meu sonho Eu posso ter você pra mim É lembrando aí os anos 80 E dizendo a todos aí que estamos aí com a roupa camuflada Porque estamos numa guerra, na guerra contra o Covid-19 galera Vamos nos proteger Estamos vivendo a realidade Eu tentei Eu tentei Naquela festa Você fugiu de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim Oh, 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 oh.